Será que eu pulei algum HM que eu deveria ter? Que usa aqui? Espero que não. Aquele era aqui que agora eu fiquei preocupado com isso aí. Vamos lá lutar com esses caras aqui. DJ! Ah é, esse filho da puta é gelo também, né? Quer dizer, ele é sempre citou água, né? Ele usa igual a água de gelo. ShedDS, Sheds... Não sei se falei certo, provavelmente não. Eu sempre erro esses nomes, mas... Bem-vindo ao canal, muito obrigado pelo follow. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Tá aí a notificação Valeu O alerta É claro, né? Todo golpe elétrico paralisa aqui Acho que nunca tomei um golpe elétrico aqui Que não fiquei paralisado Foi Acabou esse mano, né? Cara, o Macargo precisa chegar no level 34 logo Tirar esse Ember nojento que ele tá Bom, voltei com você já? Eita, tá doidão, tá doidão Olha, tá doidão Repetindo a mesma frase Ah, ele me deu um Temm Temm de 67 Entendi Não interessa não Peraí, o único caminho é por ali mesmo É subir nessa parada aqui? Pô, eu não consigo subir essa parada aqui Que é o H&M que sobe essa parada Eu não tenho esse H&M não Deixei alguma coisa passar lá atrás em algum momento da história Ou Ou Não é Pra gente ir pra lá agora Na verdade, a Cintia mandou a gente voltar lá pra Jubilife, né? Ela mandou a gente voltar pra cá Que daqui a gente passa essa rota E vem pra Canalei 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 Entendi Acho que não dá pra gente passar por aqui mesmo não Sendo assim Valeu Ground Valeu pelos Swampert E vamos Lá pra Jubilife Agora, sejam muito bem-vindos ao canal Espero que vocês sejam se divertindo Se puderem Deixar o like O like, ó O follow aí Quiserem também, né? Quiserem Tudo bem Mas ajuda a gente E é de graça E a todo mundo Que deu follow já Que tá assistindo a gente Muito obrigado de novo Bom, acho que tem que vir pra cá Agora Tem cara de quem Dá vara, né? Pelo jeito Você já me deu uma vara E eu não levo Beleza A gente pode capturar alguém aqui É verdade A gente não veio pra essa rota antes Porque a gente não podia Suabo Meu Deus Meu Deus, mano Ai não Porque é uma planta Não Não morri Morra Olha lá Olha lá Esse Pokémon A gente pode capturar, hein? E é um chato Really? Like Really? Pronto Pronto Nossa, cinco Pokémon Já começa com um plantoso Aqui já Que já é pra assustar o Swamp Thing Tudo bem Tudo bem Fear no more Descargou Está aqui Nossa, o Ember O mais fraco de fogo que existe Pra salvar a sua vida Swamp Thing Toma esse surf então Na cara aí Piloswini O que tem O que é Crirei Crirei Quanti Fimora Crirei Crirei tirou o Pylos find tirou né safado ta subindo rápido a gente vem boa ground down não a gente segue assim eu gostaria de usar ai uma Super Potion pra garantir minha vida nossa ai 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 que 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 foi isso tá doido quase não matou meu Pokemon mais novo É sempre assim, sempre que eu falar Ah, essa luta vai demorar, tem muito Pokémon Vou aqui segurar o botão e acelerar a batalha Nosso Pokémon quase morre Vocês viram só que perigo foi isso? Rapaz, acabei de capturar, ele tá fortoso aqui Ganhando vários XP, ficando forte Já ia perder ele aqui, olha que horror que você Tristeza Tá o microfone pra cá Tá me atrapalhando aqui Blaze quem? Blaze quem? E ele decide morrer, beleza Tem que achar que não é mapa não Ah sim, sim Pokémon que é inicial, né Eles tem uma curva de XP bem mais acelerada que os demais Rapaz, nem sei o que eu faço com você Surf, né Beleza Aí tem Levitate, tá bom Não quer, não quer acertar golpe Tá de boa, tá de boa de acertar golpe Vai ter que ser na violência Não dá, a gente quer que a gente venha pro duelo honesto Vem tranquilo, não vem afobado Aí os caras ficam aí de Protect, de Levitate E a gente tem que ir pra violência Simples assim Tem um Ether Então nem adianta muito deixar o Something com o primeiro, né? Bom, pelo menos ele divide a XP aqui Nossa, vai tomar 4X num Ember E vai morrer pro Ember Olha Vai morrer pro Ember Não vou dar nem outro golpe Vai morrer pro Ember Vai morrer Morra, Nidora, morra Ai, não chegou no 34 Não, não chegou no 34 Mano Mano Perno de cara Dos que não me deixam embora Você, você vai fazer o que? Nem sei o que aconteceu com o Jubilife City Passei direto quando eu voltei lá agora E basta E basta E basta Tchau 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 Eita, parece impossível de abrir Barre Barre Olha o Barre aí De novo Quantas batalhas Quantas batalhas de rival Não fez com esse moço Um pau Um cacete nele em todas Olha assim Com o Pokémon agora, hein? Já começou errado Começou com o Digletice O Digletice Vai passar o Rodo nesse bicho aí Caralho Caralho Jumpluff Sim, nós vamos trocar Nós vamos colocar o Scargo aqui Que eu quero que ele chegue no 34 logo E essa batalha aí é o que a gente precisa Se o Ember não fizer muito dano Como eu acho que não vai dar Ele é voador A gente pode dar um Ancient Power nele Mas que saco Eu não vou fazer nada agora Não, peraí, 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 peraí Se vai jogar Barre Eu vou pôr o Swingfing aqui Machuca, né? Esse Dragon Clow Ele não quer aprender Ah, ele deveria tá aprendendo Meu Deus Ah, errei, errei Não é um 34 que ele aprendia, sei lá o que Eu devia tá olhando na sexta geração Na sexta geração aqui devia ser diferente Moveset do Do Macargo Cabbage no more Dane quer ver quem tem esse antepower mais forte o seu besta o meu stab é super efetivo vou dar um rotumbi ainda você pega o ataque mais rápido agora nem fudeu ainda não vamos rotumbi também pra você ficar ligeiro agora eu to derrubando pedra pra tudo que é lado quero nem saber Iron Island depois aqui então só que a gente consegue derrotar Vinazes aqui a batalha com o Barry foi bem fácil e aí e aí a cintia falou dessa livraria aqui dessa biblioteca mas foi só pra indicar a cidade mesmo que eu tinha que vir não dou entrevistas não ainda não primeiro primeiro a gente vai ter uma treta aqui aqui ó o dragão a gente consegue a gente volta no centro o Pokémon agora né lembra o que que vem aqui ó lembra o que que vem aqui ó lembra o que que vem aqui ó o único tipo que eu não podia né o único tipo que não podia né o único tipo que não podia né Vamos lá. Vamos ver como é que funciona esse puzzle aqui então. Eita! Vários andares aqui na parada. É legal quando eu acerto a golpe. Olha lá. Olha o que acontece quando você acerta a golpe. Você derrota o outro Pokémon. Por que você não faz isso mais vezes, Lick? Foi. Foi, foi, foi. Foi, boludoi. Esse aqui não tem nada, né? Um Pokémon vai? Um, pessoal. Boa. Um Fernape. Fernape. Muito bom te ver, mas... Vocês viram isso? Quase foi pro saco. Vamos, Pert. Eita! Dinásio grande da porra. Foi. É, ginásio grande. Várias batalhas. Ah, eu sou psíquico. Pode crer. Eu sou psíquico. Sou poison. Sou fraco com psíquico. Vou recuperar essa vida que a gente vai dar. Vai, é 37, hein? É. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou misturar o flash, então. E aí, caralho. Você se siga, né, chat? Bora. Três Pokémon. Começa com o Ditto. Poison Powder. Coroa do Poison. Safado. Pô, tá machucando, hein, esse aquajete aí, hein? Ó. Tem que acertar. Cacete, não acerta a porra do golpe, mano. Ele é o Zony, perpótimo, por que o bicho tá com vida cheia? Ah, o Zony é do Pokémon, né? Cara, não acertei nenhum golpe até agora. Olha que absurdo. Nossa, finalmente. Finalmente. O que foi isso? O que foi isso? Ah, mano. Não acerta a porra desse Razor Leaf nunca. Caralho, 95, né? É tipo um 60 de accuracy. Puta, meu... Pato. Foi. Nossa, mano. O super chato da porra dele. 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 100% E aí, é isso aí Boa Sair daqui. Agora? Aguenta aí. Agora meus pokémons estão oficialmente underlevel pra parte da história que eu tomo. Vamos resolver só essa parte da livraria aqui, da biblioteca. Bom, então eu tenho que ir pra Iron Island. Vamos parar por aqui, chat. 9h20, tem que pedir uma comida aqui. É possível que eu volte mais tarde, mas... O gol pro veterinante lançou bem hoje. Acho que amanhã a gente consegue acabar o jogo. Fazendo uma live longa tarde, a gente consegue matar isso aqui. Vamos girar a roleta. Vamos ver quanto de gold vocês vão ganhar. Esse gold, lembrando, ele é usado pra vocês participarem dos nossos sorteios. 500 gold, é suficiente pra você comprar 10 tickets, que é o máximo que a gente deixa vocês comprarem por sorteio. Aguardem novidades em breve, vão ter vários sorteios pra vocês, galera. Em breve. Bom, valeu todo mundo que apareceu, novos followers, todo mundo que participou no chat, todo mundo que se divertiu. Eu me diverti, tô avançando bem, queria acabar entre amanhã e quarta. É possível. É bem possível. E é isso aí, galera. Um grande abraço, stay safe, boa semana pra vocês, bom resto de segunda-feira. Curtam o tweet aí. E é nóis. Tchau. Tchau.